A chegada do Papai Noel abriu a temporada natalina do Centro de Compras. Os visitantes se deparam com a decoração caprichada da Vila Alpina. É, mas as novidades não param por aí não. Dá para se comprar tudo o que precisa em um só lugar e de quebra concorrer a um carro zero quilômetro. A oportunidade que dona Joselina não deixa passar em branco. Ganhar um carro, qualquer dia que a gente tem essa sorte, tem que ganhar. Está fazendo suas compras? Comecei, eu vou começar ainda. O veículo UP chama a atenção de quem passa. A promoção Doce Encanto de Natal é válida de 20 de outubro a 24 de dezembro. É bem simples a promoção. Você vai nas lojas do Caxias Shopping, adquire os seus produtos, os melhores produtos da região estão aqui para os seus presentes de Natal. E somando R$ 150, você vai ao nosso balcão de trocas, troca as suas notinhas por um cupom. E nesse cupom você preenche os seus dados e deposita nessa urna que está atrás de mim. E aguarde dia 26 de dezembro, quem sabe o Caxias Shopping tenha uma bela notícia para te dar. O Fabrício não perde tempo. Faz suas compras e troca pelos cupons nos pontos disponíveis. É interessante, dá para concorrer um carro, né? Fazer uma comprida e dá para concorrer um carro. Tem fé que pode ganhar? Posso sim, com certeza. Com presente, hein? É, com certeza. Final de ano, hein? Já pensou? O sorteio do automóvel será realizado no dia 26 de dezembro, às 18 horas, na praça principal do Caxias Shopping. Então, junte as suas notinhas, pegue aquelas notinhas da praça de alimentação, não jogue fora, guarde na carteira, ao inteirar R$ 150, vá ao balcão de troca e faça a troca pelo cupom. Obrigado. Obrigado.